A partir de agora, o Disque 180, que recebe denúncias de violência contra as mulheres, vai encaminhar os casos diretamente para secretarias de segurança pública e órgãos de investigação, como o Ministério Público. A redação da NBR mostra essa central de atendimento, que é uma das principais ferramentas de enfrentamento à violência contra a mulher. 70% dos municípios já contam com o serviço. Veja na reportagem. Central de atendimento à mulher, boa tarde, posso ajudar? É assim que a atendente se prepara para ouvir mais um relato de violência contra a mulher. Nesta sala, são recebidas ligações para informar episódios de agressão física, assédio moral, estupro, tráfico de pessoas e para pedir explicações sobre a Lei Maria da Penha, que aumenta o rigor das punições contra quem viola o direito das mulheres. O serviço de recebimento de denúncias da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, antechamado de Ligue 180, passa a ser conhecido como Disque 180. A diferença é que agora a central não é apenas uma forma de tirar dúvidas, mas também encaminha os casos de violência diretamente às autoridades competentes, como secretarias de segurança pública estaduais, Polícia Federal e Ministério Público. Antes, as mulheres ligavam, faziam a denúncia e as nossas atendentes encaminhavam para os serviços. Pedia para as mulheres irem a uma delegacia especializada, ao centro especializado, ou para ligarem ao 190 ou ligar no CEM de acordo com as necessidades. Agora não, agora as atendentes vão atender, nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar essa denúncia e encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública imediatamente, para que essa mulher possa ser ouvida lá na ponta onde ela estiver. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Serviço de Acolhimento de Denúncias recebeu ligações originadas de 70% dos municípios brasileiros em 2013. Isso representa um aumento de 20 pontos percentuais em relação ao ano anterior, quando mulheres de metade das cidades brasileiras ligaram para o 180. O estudo aponta ainda crescimento de 20% no número de atendimentos em que a mulher fez a denúncia logo no primeiro episódio de violência. A grande maioria dos municípios são municípios de até 10 mil habitantes, que não tem nenhum serviço especializado. Então nós estamos chegando aonde ninguém chega com informação, com debate. Então nós estamos esperando que com a transformação do DISC-180, nós sejamos capazes de apresentar, fora o atendimento e o encaminhamento, nós podemos apresentar resultados mais concretos para as mulheres brasileiras. A Central de Atendimento à Mulher chegou a 532 mil registros no ano passado. A violência física representa 54% dos relatos e a psicológica 30%. O serviço recebeu, por exemplo, 620 relatos de cárcere privado e 340 de tráfico de pessoas. Foram atendidas ainda 1.151 denúncias de violência sexual. O número representa uma média de três ligações por dia sobre o tema. A equipe do novo DISC-180 é formada apenas por mulheres, que ficam cerca de 15 a 20 minutos em cada ligação. Tudo para deixar quem precisa de ajuda mais confortável e confiante para contar sua história. As nossas atendentes são todas mulheres e elas recebem, inclusive, apoio psicológico para que elas também possam dar um acolhimento e um apoio também para essas mulheres em situação de violência para que elas se sintam confortáveis para relatar a sua história, relatar o seu fato, a sua dor e para que esse relato se transforme em uma denúncia ou em uma informação, em um serviço, um direcionamento adequado para aquela cidadã. Nós temos aqui atendentes que são capacitadas, preparadas, né, num período de 15 a 20 dias para poder fazer esse atendimento. Na violência, nós não atendemos só a violência doméstica e familiar. É importante dizer, nós atendemos a questão da exploração sexual, a questão do tráfico, cárcere privado, estupro. Então, nesse caso, a mulher precisa falar com outra mulher, ouvir outra mulher, porque o seu agressor é homem, né. Então, aqui nós temos essas mulheres que são preparadas para isso. e aí Tchau, tchau.